E aí, amigas, tudo bem por aí? Hoje vim compartilhar com vocês perfumes que desapareceram. Eu separei uma seleção aqui de alguns perfumes e body splashes também, que a galera, quando foi o nosso sábado, todo mundo falava, todo mundo queria comprar, foi aquele boom, sabe? Mas que por agora sumiram, não tenho visto, ninguém fala mais nada. Então, eu separei alguns pra poder a gente bater um papo. Bora pro vídeo! E o primeiro perfume desaparecido dessa seleção é o Larissa Manoela. É um perfume, gente, que eu gostei demais. E assim, quando eu gravei até a resenha do meu jeito, de primeiras expressões dele, deu bastante visualização aqui pro canal. Eu achei que fosse um perfume, assim, que ia ter mais saída, que eu ia ver mais as pessoas falando nele. No início eu vi, só que o perfume sumiu. É um perfume que tem a nota de tuberosa, eu consigo sentir, mas algumas pessoas não sentiram essa nota. Também tem uma pegada de framboesa, um perfume bem gostoso. Eu acho ele, assim, um perfume mais regia, mais versátil, mas o perfume sumiu. Era um perfume que era bem falado na época e eu não sei o que aconteceu, que esse perfume aqui desapareceu. Outro perfume que, na verdade, é um splash, mas vocês já sabem que eu chamo de perfume, né? Tudo é perfume pra mim. É a Babalu. Esse daqui eu nem uso, esse aqui eu comprei. Quem acompanha já sabe a história, quem não acompanha eu vou contar agora. Comprei pra poder testar e tudo. Comprei o hidratante, o sabonete e o Body Splash por conta dos descontos, né? Eu precisava comprar três itens, daí eu testei ele, mas era pra dar de presente. Quando eu contei com essa pessoa, né, tal, ela comentou assim, nossa, eu ganhei aquele Babalu muito ruim. Ainda bem que eu não dei, gente, porque, assim, a pessoa não gostou do que ela ganhou e comentou comigo. E eu ia dar pra ela. Mas, assim, ficou aqui. Eu ainda não desapeguei, não sei o que eu vou fazer. Não consigo usar, não gosto do cheiro. Vocês já sabem, né? O hidratante eu gosto. Passei no meu filho também, não consegui gostar do cheiro nele. Então, tá parado. Mas, o hidratante eu gosto. O hidratante tem um cheiro diferente. E o que eu quero falar nesse momento é que também desapareceu. Não vejo mais a galera falando do Body Splash. Não vejo mais mostrar o hidratante. Também está desaparecido. Não sei se por conta de muita expectativa no cheiro de chiclete. Algumas pessoas até sentem. Eu não sinto o cheiro de chiclete, nem de Babalu. Aqui também não sinto. Como também não sinto lá no hidratante. Porém, eu gosto do cheiro do hidratante. Esse aqui eu não curto mesmo o cheiro. Não tem jeito. E é isso, gente. Desapareceu a linha Babalu também. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, que quando foi lançado, foi um boom. Eu não comprei nem na época do lançamento. Comprei mais pra frente. Foi esse daqui, ó. O Violet. Ele é da Rose Off Hout. Ele é uma linha de nichos. Acho que são três fragrâncias que foram criadas. Tem duas dessas três fragrâncias. E assim, esse daqui é um perfume muito gostoso. Ele é uma bombinha doce. Ele tem um cheiro que remete a coisas... É como se fossem frutas roxas. Eu vou ver se eu acho as notas dele e deixo aqui pra vocês. Mas assim, me remete a frutas roxas. Ele tem uma nota de coco aqui também. Que não me incomoda. Vocês sabem que eu não gosto muito dessa nota. Mas aqui tá muito gostoso. Um perfume, assim, extremamente doce. Você precisa gostar. Porque ele é uma bomba doce. É um perfume que quando foi lançado, foi um boom também aqui na internet, né? Nos canais de YouTube, enfim. Mas desapareceu. Eu não escuto ninguém mais falando desse perfume. E, gente, é um perfumão. Não tem um preço muito em conta, mas também não é extremamente caro. Ele custa, eu acho que... Não sei quanto tá agora. Mas acho que tava em torno de um cento e pouco na época. Um preço ok. Porque é um perfume de nicho, né? Ele vem num frasco diferente. Uma caixa também diferenciada. Enfim. Vale a pena. Valeu a pena o que eu paguei. Mas é um perfume que desapareceu. Inclusive, das meninas que eu acompanho aqui, eu nunca vi alguém mostrando o Violet. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, o Beijo que Fica. Um perfume que eu gostei também. Inclusive, faz tempo que eu não uso ele. Eu vou até colocar aqui pra usar essa semana. Ele tem uma notinha bem gostosa de pera. Eu vou até borrifar ele. E faz um tempo que eu não uso, né? É bom que vai refrescando, assim, a memória da gente. E é um perfume que também acho que não colou. Porque eu não vejo a galera mostrando. E quando eu vejo mostrando, tá reclamando de alguma coisa. Na minha pele, nossa, gente. Tá projetando aqui agora. Só abrindo um parêntese aqui. Perfume gostoso. Nossa, ele é bom demais. É... Me perdi no rolê. Vambora. Quando eu vejo alguém falando dele, vejo reclamando de fixação e tal. Na minha pele, ele fixou legal. Entre umas 5, 6 horas. Só que assim, gente. Isso pra mim tá bom. Algumas pessoas acham que 5 horas um perfume fixar é pouco. Pra mim é o suficiente. Porque é o meu tempo mesmo de um banho e o outro. Enfim. É um perfume que quando eu borrifo ele aqui agora, né? Ele começa a evoluir. Ele me lembra. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês. Me lembra esse daqui. Que é o Biografia Caminhos. Eu não sei se é por conta da mesma nota de pera que tem nos dois, né? Não sei. Dizem que o Biografia Caminhos segue, né? Um caminho fativo ali. Uma vibe doidole. Então, provavelmente, o beijo que fica também pode ter sido inspirado em alguma coisa ali no idolo. Eu conheço o White Rose. Eu acho que o nome é esse. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Da Marrogani. Que também, né? Tem, segue essa inspiração. Que é muito gostoso. Não acho ele parecido com esse. Eu acho esse da Marrogani mais floral. E esse beijo que fica, eu acho ele mais frutal. Mas, gente. Tá projetando aqui. Nossa. Tô sentindo ele aqui. Tô suspirando. Que perfume gostoso. Mas também não vejo ninguém mais falar desse perfume. E o próximo perfume desaparecido dessa seleção é esse daqui. Surreal Dreams. Achei lindo o frasco. Mas, olha. Sempre mexo aqui. Porque eu não achei legal a cor da escrita, né? Sei lá. Poderia ser de outra cor. Não sei se esse branco. Não sei. Mas, assim. Na mesma cor vermelha. Acho que não ficou legal. Porque, olha. Quase nem aparece. Um perfume que é nota de morango. E aqui eu sinto como se fosse um morango em calda. Como se fosse... Não tem aquelas caldas de cereja? Então, é como se fosse uma calda daquela com morangos em pedaços. É assim que eu sinto. Na pele de algumas pessoas ele ficou com uma pegada mais amadeirada. Na minha não. Ficou esse cheiro mesmo de morango. Inclusive, eu estou viciada em cheiro de morango. Gente, socorro. Mas, vamos lá. É um perfume que também sumiu. Desapareceu. Não vejo mais a galera mostrando ele. Gostei demais. Gosto dessa fragrância. Ele me conquistou. Quando ele chegou eu usava direto, né? Quem acompanha sabe. Mas, aí existe, né? O rodízio. Então, eu preciso acabar dando um tempo de cada um. De um para o outro, na verdade. Então, eu acabei deixando ele de lado para usar outros. Mas, é um cheiro que eu amo. E o perfume também desapareceu. O próximo perfume que eu vou mostrar é esse daqui, ó. Da TB Cosméticos. Que é inspirado no Flor de Cerejeira. Gente, desapareceu. Quando foi lançado, isso aqui também foi um boom. O perfume chegava no estoque e acabava. Inclusive, até hoje eu tenho dificuldade de comprar. Porque eu não sei se eles fabricam mais ou se faz menos quantidade. Não sei. Eu usei o meu todo. Depois, ó. Consegui comprar esse daqui no desapego. Mas, ele estava bem cheinho. Ah, é um perfume fresco. Tenho muita vontade de conhecer o original. Não sei nem se eles têm o mesmo cheiro. Mas, esse daqui eu sou apaixonada. E esse perfume também desapareceu. Não vejo mais ninguém falar dele. Não vejo mais ninguém mostrar. E é um perfume, gente, muito bom. Gosto muito de usar ele nos dias quentes. Vou até dar uma borrifada nele aqui. Gente, que perfume gostoso. Tem uma pegada, assim, como se você tivesse acabado de sair de um banho. Não tem cheiro de shampoo e nem tem cheiro de sabonete. Mas, remete a isso. Sabe? Uma pessoa limpa, coitada, acabou de sair daquele banho bem gostoso. É isso. É assim que eu vejo o Flor de Cerejeira da TB Cosmetics. E, por último, um perfume que eu também não vejo mais ninguém falar dele. Que desapareceu do mapa. É o Armani Code. Maravilhoso. Sonhei muito em ter esse perfume. Mas, acabei, entre as coisas, jogando meu dinheiro fora. Porque eu tinha comprado ilia laços. Uma semana depois eu comprei esse. E, pasma, na minha pele eles ficam exatamente iguais. Então, assim, eu não vejo mais as pessoas mostrando o Armani Code. Também teve um boom grande aqui, né? Tava explosão na internet. Tava as pessoas quererem conhecer ele. E, hoje em dia, eu não vejo mais ninguém falar. Às vezes, aparece um ou outro flunker da linha. Mas, o Armani Code, de fato, também acho que tá bem desaparecido. Tem mais um aqui, gente, que eu também vou mostrar pra vocês. Que é um Body Splash. Ele nem entra no vídeo. Mas, eu olhei aqui pra ele e lembrei também que ele tá bem sumido. É esse daqui, ó. O Bendito Cacto. Que também foi um boom quando foi lançado. Foi aquela explosão. Eu acho que também por conta dos cactos, né? Tinha acabado o Big Brother. Por conta de Juliette. Enfim. E, deu, né, essa explosão toda. Todo mundo comprou. Todo mundo queria ele. Por conta disso tudo. E, também, as pessoas, quando compraram, algumas pessoas se decepcionaram. Porque, elas acharam que seria mais fresco. Ele é docinho. Ele tem um toque fresco, sim, por conta do hortelã. Mas, ele é mais puxado para o docinho. As pessoas acharam que ia ser mais fresco, né? Mais, assim, cítrico. Eu acho que foi isso. E, eu gostei dele. Remete ao Crisca Shock. Gostei. Acho que vale a pena. Só que, não tenho visto mais a galera mostrar. Nem ele, nem hidratante, nem nada. Eu também acho que ele tá bem sumido. Uma ou outra pessoa ainda mostra ele. Mas, eu acho também que ele desapareceu. E, me deixa saber aqui nos comentários. Algum perfume que vocês também viam direto. E, que tá desaparecido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E, até o próximo. Um beijo. Obrigado.